Música E aí galera, Tubarão na área, o canal Pica das Galáxias, galera Tô aqui pra vocês hoje mais uma vez, vídeo do Clash Royale O vídeo de hoje tá monstro, quero agradecer meu parceiro aí Danilo Que montou as 5 melhores cartas lendárias que podem vir no futuro, galera São cartas zoeiras, tá, tô brincando aqui Vou tá deixando na descrição do vídeo aqui o link do canal do Danilo Ele é YouTube também, tá começando aí, é um garoto novo Então galera, dá uma passadinha lá, prestigio o canal do camarada lá e tamo junto Mas vamos ao que interessa, ele montou pra mim 5 cartas, galera Entendeu? Que poderiam ser uma solução, poderiam vir no jogo E eu achei interessante, cara, olha aí, ó, a defesa aérea Vamos olhar a descrição dela aqui, ó Uma carta extremamente boa para as defesas das feras voadoras, entendeu? Significa o que? Defender Dragão Infernal, Balão, Os Servos, O Baby Drago Tem várias cartas aéreas, entendeu? E não temos uma edificação que foque somente nelas, entendeu? Seria uma boa, entendeu? A defesa aérea vive em ritmo de São João Solta fogos para todos os lados, muito top Seria muito massa se tivesse uma defesa dessa aí no jogo, entendeu? É, o ponto de vida dela seria de 7, 2, 8 O dano em área seria de 73, né? O dano por segundo, 108 E a velocidade aí de impacto dela aí seria de 1,5, entendeu? Muito top, gostei demais Achei muito válida Eu acho que de repente 3 de elixir seria muito pouco O ideal seria um 4 de elixir aí Aí seria massa Agora vamos ir para a próxima carta zoeira Olha isso, pessoal O Cavaleiro Gelado, cara Seria muito top o Cavaleiro de Gelo Olha a descrição O Cavaleiro de Gelo é o primo do Mago de Gelo Mas sempre batalha com muita rivalidade Então, se os dois estiverem juntos em uma batalha Pode saber que vai acontecer uma Guerra Fria Muito top esse final aí Guerra Fria, galera Porque os dois são de Gelo Seria muito, muito mesmo top Quem sabe é seu Percel, não olha isso daí direitinho Entendeu? Aí o ponto de vida dele é 8, 3, 2 O dano em área seria de 150 Pô Aí eu não sei como é que vai funcionar Olha o canto ali, né? O dano por segundo seria de 82 E a velocidade de impacto 1,5 Seria muito top Seria uma carta bem útil no jogo também No meu ponto de vista Valeu, galera? Então vamos ir para a próxima Isso mesmo, galera O Rei Bárbaro Impressionante Hoje nós temos A galera utiliza muito o Gigante Agora está vindo com o Golem E vem por trás ali O terceiro mais utilizado ali Brigando com o Golem Na verdade É o Gigante Real A P.E.K.K.A. E o Gigante Esqueleto A galera não está utilizando Entendeu? São poucas pessoas que estão utilizando Essa carta Então, de repente Um Rei Bárbaro Vindo para ser estilo P.E.K.K.A. Batendo em tudo que vem na frente Edificação A pô toda Seria muito bom Entendeu? Vamos olhar a descrição aqui Não se engane com a carinha dele Pois é um lutador De corpo a corpo Com sua coroa Uma espada pesada E um soco De bastante impacto Entendeu? Já viria brutão Bruto mesmo Entendeu? O ponto de vida ali Eu achei pouco Mas apesar que ele vai custar 5 de elixir Mas pode ser uma boa Entendeu? É... 1560 de vida, né? O dano em área É... O dano dele por segundo Seria de 430 E a velocidade de impacto De 2.5 Então o bicho seria insano Muito top mesmo Agora vamos para a próxima carta, galera Olha isso O dragão flamejante Esse dragão é pioneiro Ele que veio no Clash of Clans Pô, ele jogou o Baby Dragon Jogou o Dragão Infernal Mas cadê o dragão mesmo? O boladão E porra, todo mundo que é CV7 Utiliza ele insanamente Vamos trazer ele para o jogo, galera Custando 8 de elixir Uma carta lendária top demais Bruta E olha isso, ó Dispara um raio de fogo Para se defender de unidades aéreas e terrestres Eles já nasceram com essa especialidade Pois adoram um churrasco Adora fritar mesmo, cara Essa carta aqui Por mim Teria que ser a top 1 Para vir para o jogo Entendeu? Porque é a pioneira, cara Entendeu? É a pioneira Olha lá O ponto de vida de 1720 O dano em área de 73 E o dano por segundo 720 E 2 segundos de velocidade de impacto Seria massa Entendeu? Essa carta azuleira aqui Cairia muito bem no jogo Mais um dragão, entendeu? Independente disso seria top Agora vamos para a última carta Entendeu? E a carta que eu mais gosto No Flash of Clans E que eu queria muito Que ela tivesse aqui no jogo Um dia Eu tenho certeza que ela vai botar Vamos nela, ó Galera Olha isso A rainha arqueira Meu Deus do céu Supercell Traz ela para o jogo Supercell Essa é a rainha Essa é a rainha, cara Eu amo de paixão Essa carta É uma rainha sexy Porra, tudo de bom, né, cara? Pô, lançou a princesinha Uma pioneira mesmo É a rainha, cara Pô, joga a rainha Com custo de elixir 5 Seria top Top demais Então vamos ler a descrição dela Uma rainha impactante Com uma mini besta nas mãos Ela pode fazer estrago em unidade A hélice terrestre Mas tenha bastante cuidado Ela não é cupido Mas pode acertar uma flecha No seu coração Olha que final maneiro Final muito top Muito criativo Da minha luta De parabéns, parceiro Olha o dano dela O dano não O ponto de vida dela 1.530 Entendeu? 1.530 o dano de vida dela É... O tempo de mobilização dela 4 segundos O... O dano por segundo 350 Caraca, seria Muito apelona, mano E a velocidade de impacto De 1.5 O speed Seria um médio Cara, essa carta aqui Viria Pra Barulhar tudo, mano Viria pra Explodir De geral Entendeu, galera? Então Eu espero que vocês tenham gostado Quem gostou Dá o like Fortalece aí o canal Galera Beleza? Tamo junto Abração Fui Galera O que eu tenho pra vocês Hoje é isso Espero que vocês tenham gostado Quem gostou Deixa o like Compartilha o vídeo Com o amigo de vocês Se não for inscrito Do canal Se inscreva Tamo junto Abração Fui Tchau 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 Tchau